Prontas para fazermos o maior vídeo de setup já visto nesse canal? Então vem comigo! Oi, gurias! Seja bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Shirley Rocha, a guri da mochila amarela, e por aqui eu falo de planners de disco, papelaria fofa e planejamento. Hoje eu vim fazer com vocês o maior vídeo que eu já fiz de setup nesse canal, porque a gente vai montar juntas os meus planners que eu vou usar em todo o segundo semestre de 2023. Vocês vão assistir esse vídeo um pouquinho depois, porque como eu estou gestante, já contei para vocês, eu estou demorando um pouquinho mais para editar e liberar os vídeos aqui no canal. Mas a gente vai fazer uma coisa muito legal que eu nunca fiz antes. A gente vai fazer o setup de todo o segundo semestre aqui juntas. O que significa isso? Nós vamos montar juntas dois planners, ou seja, dois módulos. Vou colocar aqui módulos, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então a gente vai ter o planner do terceiro trimestre e o planner do quarto trimestre. E a gente vai montar tudo isso aqui juntas. E por que eu vou montar já do quarto trimestre? Por que eu não vou fazer mês a mês, como eu sempre fiz com vocês? Porque sim, gente, estou no sexto mês de gestação, indo para o sétimo, a coisa já está ficando um pouquinho mais difícil por aqui, e eu quero deixar tudo que eu puder já organizado e pronto, para quando o bebê chegar, a gente já ter mais tranquilidade e eu não ter que pensar, meu Deus, eu ainda vou ter que montar meu planner. Já vai estar tudo pronto, tá? Então já separei aqui os planners que eu vou usar. Eu quero só recapitular algumas coisas importantes com vocês, tá bom? Fazendo a avaliação do primeiro semestre, já tem o vídeo aqui no canal também mostrando como que foi usar esses planners. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Eu percebi que tem coisas que eu não precisava. Eu fui agilizando processos. Eu fui, por exemplo, a parte das finanças delegando, e fui organizando isso de outra forma. Então agora nós vamos usar mesmo no segundo semestre, vão ser três planners, quatro divisórias, tá? Então o que a gente vai usar? O planner pessoal de trabalho, que é este aqui, tá? Ele se chama LaFlor, ele é layout dashboard. E nós vamos usar ele para pessoal e trabalho. O restante da minha agenda fica lá na geladeira, já contei para vocês no outro vídeo. Depois, na parte de saúde, a gente vai usar este planner aqui, que ele é um planner de cardápio, tá? Ele é um layout de cardápio que saiu no final de 2021, início de 2022. E eu estou usando esse mês, vamos usar esse. A parte de espiritualidade e gratidão. E espiritualidade, eu já contei para vocês que eu estou participando de um programa, né? Uma mentoria sobre espiritualidade. Eu vou usar o material do projeto. Mas, a parte de gratidão, eu vou fazer neste planner aqui, que é o planner Painted Blossoms, da Happy Planner também, e ele é layout vertical. Então a gente vai montar agora juntos esses planners para o segundo semestre de 2023. Como assim planners, Stirletron? Vai montar tudo num lugar só? Não, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou montar o primeiro planner, que a gente vai usar no terceiro trimestre, ou seja, julho, agosto, setembro. E vou mandar o segundo planner, que eu vou usar em outubro, novembro e dezembro. E eu já vou deixar montado, porque aí quando o bebê nascer, já está tudo pronto, gente. Por isso que eu digo que é o maior setup que a gente já fez nesse canal. Porque a gente vai fazer isso tudo juntas hoje. Mas a gente vai começar com o do terceiro trimestre. Eu já separei aqui dois kits de discos para eu usar, tá? O primeiro é esse aqui, que é o disco Cobre. Ele é de metal, da loja da Guria, da marca exclusiva da Guria. Tem lá na loja disponível para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo também. A gente vai usar esse disco aqui e essa capa do planner de gratidão, que eu acho que vai combinar bem. Apesar do foil ser rosé, eu acho que vai combinar bem com esse disco aqui, que eu estava muito afim de querer usar o disco Cobre. Eu não usei esse ano ainda. E para o segundo planner, que é o planner do quarto trimestre, eu vou usar... Já deixei separado aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa capa aqui, que é a capa do diário guiado do Prested Florals. Eu adoro ela. A princípio, eu vou usar ela. Talvez, se eu achar que não fique tão bom, eu vou usar a capa do planner de fé, que eu estava usando no início do ano e não vou mais usar agora, tá? Então, ou vai ser essa ou vai ser essa. A gente vai testar aqui juntos para ver o que fica melhor e os discos que eu vou usar. Eu vou tentar colocar esses três meses de planner nos discos de 18mm, que são da loja da Guria também, tá? Se vocês compararem um com o outro, vocês vão ver que ele é bem menor do que o disco Classic, mas não é do tamanho do Mini. Ele é maior do que o Mini, ele é um meio termo. E eu quero que fique uma coisa bem fininha mesmo para usar no fim do ano, para não ter estresse e já deixar pronto para quando eu for precisar, tá bom? Então, já separei os discos aqui. As capas estão aqui do lado. A gente vai pegando assim que for necessário. E o que eu vou usar do meu planner do primeiro semestre, eu já deixei separado aqui, que é a dashboard de caixa de entrada, o meu vision board, as minhas organizações de planejamento pessoal, as divisórias, né? As dashboards que dividem as categorias, eu vou pegando daqui também, tá bom? Então, já está tudo separado por aqui. Bora lá começar. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar as partes de julho até julho, até dezembro, dos três planners aqui, para a gente poder depois organizar dentro dos discos. Então, vamos lá, gente. Antes de acelerar, vou tirar já a capa, tá? Que eu vou usar nesse planner agora do terceiro trimestre, que vai ser essa aqui. E vou lá para o mês de julho para tirar os meses que a gente vai usar. Uma dica que eu sempre dou, gente, é de baixo para cima, tá? Ou na direção do teu corpo, ou na direção de cima, mas sempre de baixo para cima, tá? Tira um mês por vez. Pega na divisória, divisória, que fica mais fácil de remover, tá bom? Aqui, esse aqui está pronto. Posso já deixar aqui do lado para arquivar no lugar depois. Do planner de saúde e cardápio, eu vou tirar essa folhinha aqui, que é o meu controle, que eu estou fazendo de peso e medidas. Já vou deixar aqui do lado para usar daqui a pouco. e vou lá tirar também de julho ao mês de dezembro. E do planner de trabalho, nós vamos fazer a mesma coisa. Agora eu vou acelerar para o vídeo não ficar tão longo para vocês. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu já vou separar aqui, tá? O até setembro e o outubro, novembro e dezembro dos planners e vou colocar tudo que é até setembro aqui nesta pilha e o que é outubro, novembro e dezembro nesta outra pilha aqui. Assim vai ficar já separadinho. Pronto. Agora, a gente vai montar o planner, tá? Primeira coisa que eu vou colocar aqui nesse planner, eu vou pegar aqui dos discos que nós estávamos usando antes, no primeiro semestre, é, primeiro essa caixa de entrada que eu coloco post-its, coloco lembretes, coisas que eu preciso ir usando durante o ano, eu vou colocando aqui. Vou colocar isso aqui para cá, para abrir espaço. Parece confuso, mas não é. Deixa eu tomar um chazinho enquanto eu converso com vocês. Parece confuso, mas não é bem simples, tá? Só parece confuso, porque a gente nunca fez. Depois que tu pega o jeito, é muito fácil e muito simples, tá? Vou colocar esta tirinha com post-its aqui que eu vou usando e vou tirando daqui, vou reposicionando, vou colocando mais, tá? Vou deixar isso aqui, aqui. Depois, vou colocar aqui atrás. Eu não vou colocar na frente, eu vou colocar atrás o meu planejamento do ano, tá? Onde tem o meu vision board. Gente, eu estava olhando o meu vision board e a minha palavra do ano aqui, o que eu escolhi, tem várias coisas que eu já realizei. Dá para dar um checkzinho. Bem feliz. E se vocês repararem, bem reparado aí, olha só. Olha essa foto aqui. Temos um baby. Estava ali no meu vision board. Não sei se todo mundo percebeu, mas estava lá. Várias coisas aqui eu fui realizando no caminho, viagem. Então, estou bem feliz, assim, com o processo e o progresso do ano, né? Então, isso aqui eu vou deixar aqui. Essa folha eu não vou colocar para cá. Lista de desejos eu vou colocar aqui atrás também. A viagem internacional provavelmente vai ter que ficar para o ano que vem. Porque as outras coisas eu já realizei, mas a viagem internacional vai ter que ficar para o ano que vem. Aqui tem essa folhinha das minhas áreas da vida. Vou colocar para cá também. Vou colocar depois do vision board. Pronto. Aqui a gente vai botar o primeiro planner e vai ser o de trabalho, tá? Aqui eu tenho essa divisória com umas coisas anotadinhas atrás, de trabalho e loja. Vai ser o primeiro e vai vir aqui depois do post-it. Certo? Pronto. Vamos colocar o planner de trabalho, que é esse aqui. já vou colocar essa folha para frente. Pronto. Daí aqui, ó, julho, já começa e a divisória de trabalho aqui depois, tá? Agosto. Vamos colocar aqui. E setembro. Pronto. E saúde e espiritualidade a gente vai usar e o gratidão também. Então, eu vou colocar isso aqui para cá para a gente usar. Vamos começar com saúde. Saúde. julho. Agosto. Resolveu passar um carro de som aqui na minha rua bem agora, gurias, tá? E setembro. bem na hora. Pronto. Aí, viria a da espiritualidade. Eu vou deixar a da espiritualidade aqui, mas eu não vou colocar ainda o material, porque eu preciso imprimir do projeto que eu vou participar de espiritualidade lá da Silamar, tá? Então, eu só vou colocar aqui por enquanto essa folhinha que é uma música, um hino que eu gosto muito, que chama So You Lie, 10 bilhões. E aí, eu vou deixar aqui para marcar que eu sei que aqui é o lugar que eu tenho que colocar o material do projeto. E aí, vem a divisória de gratidão. Pronto. Gente, eu já estou usando eu acho que dois ou três anos essas divisórias. E olha como elas estão. Continuo, sigo usando. Elas só ficam um pouco branquinhas aqui, mas eu sigo usando e elas estão ótimas. Quando as pessoas acham que o material da Repiclander é caro, eu penso sempre nisso, sabe? Olha quanta coisa, quanto a gente consegue usar, até os discos, quantos são duráveis. Pode usar infinitamente, todo ano, uns discos de metal da loja da Guria no teu planner. Só tirar os discos plásticos, compra um planner de discos plásticos e aproveita e coloca os discos de metal da Guria. Vai ser muito útil por muito tempo. Vou colocar aqui o setembro do planner de gratidão e esse planner tá pronto, gente. Vejam. Peguei aqui esse caderno que é o guia prático das gurias que voam. É o meu guia pra implementar e colocar em prática no teu dia a dia o método Flylady. E eu me lembrei que eu tenho aqui uma divisória bem boa pra usar lá no final do planner como eu quero. Eu quero uma divisória fininha pra colocar lá. Então, eu vou aproveitar e usar essa aqui, tá? Vou tirar aqui em cima onde tá escrito casa. Pronto. E vou usar ela aqui atrás pra marcar o meu a parte de metas e planejamento de vida pessoal anual, tá? Por que que eu não vou botar na frente, gente? Porque eu passei o ano inteiro olhando pra isso. Ó, eu vou tirar aqui a palavra que tá escrito metas e vou colocar aqui em cima. Pronto. Está pronto o nosso planner do terceiro trimestre que é esse aqui. Eu tô pensando se eu vou deixar assim ou se eu vou botar todo julho pra frente. Deixar o restante atrás. Eu acho que eu vou botar todo julho pra frente, gurias. vocês vão me matar? Não vão, né? Não vão. Vocês me entendem. É só pra ficar mais fácil. Vamos colocar pra cá primeiro, então, a saúde. Pronto. Pronto. E aí, agora, a gente vai botar a espiritualidade e a gratidão. Pronto. E aí, vai ficar ali pra trás o que é dos outros meses. Por que que eu vou fazer assim, gurias? porque daí fica mais prático quando eu precisar só tirar o que já foi daqui eu sei que é só colocar de volta no planner essas partes iniciais e passar as divisórias pro próximo mês. Acho que vai ficar mais fácil assim. O que que vocês acham? Vocês acham que fica mais fácil cada planner separado ou separado mês a mês? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Por enquanto, eu vou deixar assim o julho aqui na frente e o restante atrás. Eu acho que eu vou pegar sim a folha de rosto do planner de gratidão só pra colocar aqui e não ficar essa folha de junho aparecendo. Pronto. Ficou melhor, né? Eu acho que ficou melhor assim. Então, olha só. Vou repassar aqui com vocês rapidinho. Planner do terceiro trimestre, tá? Eu vou até escrever aqui, ó. Terceiro trimestre. Vamos colocar aqui na capa. Pronto. A gente tem caixa de entrada, planner de trabalho com mês de julho, que o layout é assim, pra quem não conhece. Eu tenho até coisa anotada. Planner de saúde e bem-estar, mês de julho, o layout é assim, de cardápio, tá? Planner de espiritualidade, eu ainda vou imprimir o material da mentoria que eu tô fazendo, de espiritualidade, e o planner de gratidão. Mês de julho, o layout é vertical. Depois, a gente vai ter os meses dos outros planners aqui atrás, que é só eu ir passando pra frente, vou tirando daqui e devolvendo pra cada planner quando for usando e depois vou usando o que fica aqui, tá? E, lá no final, a parte de metas que quando terminar o trimestre eu pego e passo pro próximo planner. é um planner do terceiro trimestre, tá ok? Só vou colocar aqui dentro a minha planilhinha de medidas e peso na parte de saúde. Pronto. Tem que registrar ainda de junho e julho minhas medidas que eu anotei no celular, não passei aqui ainda. Esse tá pronto. Vamos dar um check aqui do lado. Vamos pro quarto trimestre agora. Quarto trimestre eu escolhi uns discos mais fininhos, tá? Vamos ver se vai caber bem, se fica apertado ou alguma coisa a gente toca, mas a princípio eu tô afim de usar esses. E eu tava pensando de usar esses com essa capa, mas eu não sei se o foil vai ficar bom. Vamos tentar. gurias, gurias, então, separei aqui a capa com os discos de 18mm, tá? Vou colocar as divisórias só pra separar os planners, acho que eu nem vou usar essa aqui, eu vou usar só essas duas, porque é só pra separar onde vai ficar os três planners pra eu saber e vamos lá montar esse planner. Esse aqui eu já vou deixar prontinho o outubro todo junto, novembro todo junto, dezembro todo junto, tá? Pra facilitar. Então vamos começar outubro, trabalho, novembro, novembro, dezembro, pronto, voltamos pra frente, atrás do trabalho de outubro, vamos colocar o planner de saúde, pronto, novembro, novembro, e dezembro, e dezembro, pronto, e aí já que a gente tá aqui no final, já vamos colocar o dezembro do planner de gratidão, vamos para o novembro, novembro, novembro do planner do planner de gratidão, pronto, e agora, pronto, outubro do planner de gratidão. Será que vai ficar muito gordinho? Gurias, vamos ver. Não, ficou bom. Planner de outubro, planner de novembro, planner de dezembro, gostei, mas assim, vou ser sincera pra vocês, já vamos colocar aqui, quarto, trimestre, pra sabermos que este é o planner do quarto trimestre, e gostei também com o foil dourado, não achei que ficou muito gritante, diferente, porque como fundinha é mais pêssego, combina com os discos rosê, achei que ficou bom. Sabe o que me deu vontade de fazer? Vou colocar esses adesivinhos aqui, os meses, pra saber aonde tá cada mês de planner aqui, na hora que eu precisar procurar, eu já saber, tá? vou usar essa caneta marcadora aqui e vou escrever outubro, novembro e dezembro. Vamos colocar aqui em cima já, pra gente não se perder. Vai ficar ótimo. Já marcado aqui. Outubro, novembro, Outubro, novembro, dezembro, quarto trimestre, tá pronto aqui. E é claro que, quem me conhece, já deve tá aí dizendo, Shirley muda, porque que não mudou no outro? Vou fazer isso. Vou fazer, gente. Me xinguem. Esse aqui, eu vou usar essas diferentes, essas quadradinhas. Vamos lá. Então, gurias, eu resolvi sim trocar aqui na frente já e já troquei. Deixei todo julho junto, todo mês de agosto junto também e todo mês de setembro também, pra facilitar, ficar mais fácil. Usei essas tagzinhas de livros ou de planner que tem lá na loja da Guria, tá? Os marcadores e os divisórios. Já coloquei aqui todo mês de agosto junto, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Todas as divisórias de agosto estão aqui e todas de setembro estão aqui atrás, planer do terceiro trimestre ficou pronto, planer do quarto trimestre ficou pronto e agora é só partir pro abraço e usar, usar muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa aqui embaixo nos comentários o que tu achou. Eu sei que é meio complicado de entender no início, mas pra quem já pegou o Frankenplaner, já começou a usar, já sabe como que é prático e incrível isso. Vamos ver se vai dar certo deixar o planer montadinho, eu espero que seja ótimo, né, já ter essa organização pronta e fica ligado aqui no canal porque o próximo vídeo que vem pra aqui é mostrando, folheando o vira-vira dos meus planers do primeiro semestre. Vocês vão ver o vira-vira do planer de saúde, do planer de espiritualidade, do planer de trabalho e do planer de gratidão. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Tchau!